E pessoal, esse é o pedágio mais caro que a gente já pagou na vida. Quase 23, porque tipo assim, nem tem nada assim, é só mais prato. É uma cidadezinha bem legal, cheia de enulago, né, da represa. E tem bastante água, mas a gente decidiu ir pra cidade de Pulecatu. É isso aí pessoal, a gente nem chegou em Alvorada do Sul e já tá saindo. Porque é o momento, né, a situação. As cidades menores estão, em algumas cidades estão fechando. Que pena, eu queria conhecer Alvorada do Sul, tá? Leandro, vamos seguir. Porêcatu! Chegamos em Porêcatu. E vamos fazer compra no mercado, só isso. Por isso que a gente tá em Porêcatu. E a gente tava numa região onde tava tendo fechamento geral do comércio. Então os mercados estavam fechados. Aí a gente veio até a cidade de Porêcatu, no norte do Paraná. Uns 70 quilômetros de onde a gente tava. Porque aqui não tá tendo lockdown, então os mercados estão abertos ainda, o comércio, né. E a gente precisava fazer compras pra seguir, achar um lugar seguro, pra ficar isolado. É isso aí, se cuidem, usem máscara. E se cuidem, gente, por favor, se cuidem. Essa cidade fica bem na divisa dos estados do Paraná e São Paulo. Pegou fogo e é assombrado aquele prédio lá dentro. Era alguma coisa de açúcar, uma usina de açúcar. Usina sucareira, eu acho. Que pegou fogo e aí o povo fala que é assombrado. Continuando a saga do mercado. Agora a gente vai passar nesse outro aqui pra ver se encontra farinha de arroz. Às vezes é bem difícil encontrar farinha de arroz. Então a gente acaba tendo que passar em mais de um mercado. E aí 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto